Manhã de segunda-feira é marcada por acidentes de trânsito em Lumenau. O primeiro ocorreu por volta das 8 horas, na rua Bruno Ehring, conhecida como Morro da Companhia, envolvendo um Volkswagen Fusca e um Fiat Fiorino. Na primeira curva fechada, posa-se a Ehring, sentido centro-bairro. O segundo ocorreu na Rua das Missões, no bairro Ponta Aguda, em torno das 10 horas desta manhã. Um caminhão colidiu com um veículo, um Fiat Ducato, e caiu em uma ribanceira às margens do rio Itajaia Sul, próximo à Kia Motors. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves. Mais informações você confere no portal mesoregional.com.br. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves.